Haja Manhã. De 2ª a 6ª, entre as 10h e o meio-dia, com Ana Cristina. Haja Manhã, na Rádio Gilão. É mais um dia desta semana da leitura e que vamos recebendo as várias escolas, participantes, intervenientes, no que está a ser esta semana de incentivo à leitura. Agora vamos ao apontamento com a escola Dom Pai Pérez Correia Tavira. Nesta semana da leitura temos aqui jovens que, enfim, nos vão trazer aqui textos, não sei se na generalidade, mas grande parte deles de sua autoria. Iniciamos hoje por um rapaz. Olá, bom dia. Bom dia. Como é que te chamas? João. João, estás bom, bem disposto? Sim. Então alinhas nesta coisa da leitura, é verdade? Ainda por cima o contexto dos teus, é isso, João? Sim. A sério? Ótimo, que bem, que bem. Então conta-nos lá. Quantos anos tens? Como é que é a tua turma? O que é que gostas? Tenho 10 anos, a minha turma é boa e... E quais são os tipos? O que é que tu gostas mais de fazer na escola? Em português, matemática, o que é que gostas? Gosto de tudo. Gostas de tudo? Assim é que eu gosto. E gostas de ler? Gostas muito de ler? Ou só leis com 10 obrigados, João? Conta lá. Gosto muito de ler. Ah, está bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Tenho muitos livros em casa. E lês isso tudo, não é ter muitos livros, é ler os livros, não é? Dessas histórias todas que é muito importante. Vamos lá conhecer o teu texto, que é um autor e, no fundo, porquê é que escolheste também esse texto? O autor sou eu e o título é Visita de Estudo. Vamos conhecer a tua visita de estudo. Isso é que vai ser uma aventura. Então conta-nos lá, João, a tua aventura na visita de estudo. No dia 22 de fevereiro, realizei uma visita de estudo a Faro com os meus colegas e com a minha professora. Parti de Tavira a Faro. O meio de transporte que eu utilizei foi de comboio. Foi o comboio. Passei pela luz de Tavira, por a fuseta Moncarapacho, por Olhão e cheguei a Faro. Visitei um jardim muito alegre, onde pude lanchar e tirar algumas fotos com os meus colegas. Visitei a retunda de Dom Afonso III e visitei também o Museu Municipal do Faro, onde também pude tirar algumas fotos, ver estátuas, ver quadros antigos e modernos, ver quadros com histórias muito bonitas e importantes, ver bandeiras de Portugal passadas e a que se encontra no presente. No final, pudemos comprar umas fotos. Uma falava sobre Faro e dizia Vila Adentro. Outra tinha uma foto de uma parte do museu. Outra tinha um retângulo com letras romanas. Outra tinha o chão de uma parte do museu, que parecia um puzzle. Outra tinha o jardim do museu, que parecia um labirinto. Outra tinha um quadro com o fato de Cristo, que também era muito linda. Foi tudo muito bonito e engraçado. Uma visita de estudo é muito importante, não é, João? Sim. Nós aprendemos e conhecemos tanta coisa, gira, não é? Tão perto, por exemplo, Faro é tão perto, mas há sempre tantas coisas. Pois. Eu acho que até em Tavira se podia fazer uma visita de estudo e vocês iriam descobrir imensas coisas que não conhecem. Pois. Verdade, gostaste da visita de estudo? Também gostei do teu texto. Parabéns, João. Obrigada. 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 Bem, agora vamos à história e vamos conhecer também a Ana Carolina. Bom dia. Bom dia. Estás boa, bem disposta? Sim. Perfeito. Agora contamos um bocadinho mais sobre ti. Idade, o que é que gostas de fazer, a tua escola? Eu tenho nove anos, a minha escola, pronto, a minha turma é o quarto B, a minha disciplina preferida é matemática e vou ler uma história chamada Uma Aventura com Vasco da Gama. Ai, Uma Aventura com Vasco da Gama deve ser uma daquelas aventuras e eu parece-me bem. Então vamos lá, vamos lá conhecer essa aventura. Certo dia, em junho de 1497, Vasco da Gama convidou-me para tentar descobrir o caminho marítimo para a Índia. Eu, entusiasmada, nem precisei de pensar porque para mim ia ser a maior aventura do mundo. Por isso aceitei. Na semana seguinte, depois de fazer as malas, despedi-me dos meus pais e disse que com o Vasco da Gama estaria sempre em boas mãos e lá fui eu ter com ela a Nau de São Gabriel. Estava a ser tão divertido falar com os seus marinheiros, mas para mim o mais engraçado foi o seu velho grumete Mário que contava mais anedotas do que limpava. De repente, ouviu-se um enorme rugido que parecia ser do temido monstro marinha da Mastor. Assustada, perguntei ao comandante Vasco da Gama se voltávamos para trás ou continuávamos. E ele respondeu. Nunca se deve desistir. Por isso lá tivemos de continuar. Assustada, fui ao convestir com o grumete Mário, na esperança que ele me distraísse daquela desgraça. E distraiu. Passado algum tempo, chegámos à Índia. Acho que aquele grande risco valeu a pena, porque o resto da viagem foi magnífico. Quando voltámos a Lisboa, a maio de 1498, o povo fez-nos uma festa por termos conseguido. E contei tudo aos meus familiares. Olha, que grande aventura é essa. Sim, senhor, fazer parte da história, não é? É verdade, é por aí. Gostas de história? Gosto. Gostas? Na escola vocês já dão história? Já demos. Sim, já deram. E mais ou menos por aí, por essa ocasião. A história, assim, bem, do tempo dos descobrimentos e por aí, não é? Sim. É verdade, é verdade. Carolina, que bem. Olha, e que achas bem? Uma semana da leitura? Acho. Sim, aparecem muitos livros, aparecem escritores. Enfim, incentiva a leitura. Tu gostas de ler? Gosto. Nota-se, tu gostas de ler. Carolina, parabéns pela tua história. Muito obrigada. 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 Mais um apontamento da Semana da Leitura que prossegue até esta sexta-feira com a participação das Escolas do Conselho. Haja amanhã. Bom dia. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Haja amanhã. Bom dia. Haja amanhã.